E hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente Porque passou sem vida aprendizado Não é porque que a gente não disser Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei E hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou sem vida aprendizado Não é porque que a gente não disser Não é porque que a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei É o Miguelzinho Falando de amor O que você pode ser feliz? E a menina quer beber, a menina quer brincar E ao entrar o shopping boy, bota o Miguel pra trocar E confusão só pede a grande, com a lá não tem besteira Vai! E esse amigãozinho bota ela pra citar E esse amigãozinho bota ela pra citar Diferente de tudo, diferente de tudo Miguel pra ver E esse amigãozinho bota ela pra citar Ah, 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 esse amigãozinho bota ela E a menina quer beber, a menina quer brincar E aumentar o shopping boy, bota o Miguel pra trocar E confusão só pede a grande, com a lá não tem besteira Vai! Que ela dança, anda! A menina quer beber, a menina quer brincar E aumentar o sofrer, vai botar o Miguel Prato E com o plus no sofrer já grande, com ela não tem besteira Vai, que ela dança E a, 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 esse amigazinho bota ela pra citar A, 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 esse amigazinho bota ela pra citar E limpo a bíblia pra citar So, hindi não, girl É um ninguémzinho falando de amor E eu sei que ele te enganou Eu sei que ele te enganou E que cara otário, vacilão Esse feliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de ver Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Olha eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Olha eu não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te enganou Eu sei que ele te enganou E que cara otário, vacilão Esse feliz não te merece não Por isso eu cheguei Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de ver Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Olha eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Olha eu não sou esse palhaço que só te enganou O teu amor E deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Olha eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor E deixe eu ser o teu amor, e deixe eu ser o teu amor Olha eu não sou esse palhaço que só te enganou Uou, uou, é um engalzinho falando de amor Em Mirasma do Brasil, é mais uma que brudiu Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração, você fala uma coisa e o coração tem outra Mas eu só sei que tá com a razão É confiança na igreja, você tem a pele no seu corpo É como se eu fosse um ego bom, minha cachaça é a desculpa pra você E deixe eu ser o teu amor É a desculpa pra você E deixe eu ser o teu amor Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração, você fala uma coisa e o coração tem outra Mas eu só sei que tá com a razão É com que a saudade de mim, é com que a pele do seu corpo É com que o corpo é bom, e a graça é a desculpa pra você, mas tudo Ou me dizer que está bom, esqueceu que a boca Esqueceu muito, mas você bebe uma coisa Me liga a pessoa louca, esqueceu muito, mas Ou me dizer que está bom, esqueceu que a boca Esqueceu muito, mas você bebe uma coisa Me liga a pessoa louca, esqueceu muito, mas você bebe uma coisa Me liga a pessoa louca, esqueceu muito, mas você bebe uma coisa Me liga a pessoa louca, esqueceu muito, mas você bebe uma coisa Ou você melhora, eu procuro alguém melhor pra mim Não deixe pra me amar depois, depois que acaba Vem cá me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, me fica com saudade, me fica com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, me fica com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Não me dá um senhor Falando de amor Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Aproveita Me conta Me conta Me ama de amor Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade, me fica com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade, me fica com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade É o Miguel Chino Falando de amor É o Miguel Chino É o Miguel Chino Eu vou lá pra sofrer com parede É isso que eu vou seguir toda vez que eu ver as suas fotos Porque toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração E você pode até também Mas eu não Eu não Eu faço tudo que eu tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena É isso que eu vou seguir toda vez que eu ver as suas fotos O que eu vou seguir Porque toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo amor Falta teu amor Pelo 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 amor Pra saber, será que é hoje que eu fico com? Novinha, pois é mal tempo, que eu tô aqui de olho em tu E com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, dois pra saber Será que é hoje que eu fico com? A janizanta, vulgarista, não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A janizanta, vulgarista, não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar Novinha, pois é mal tempo, que eu tô aqui de olho em tu Olha aqui com essa amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, dois pra saber Será que é hoje que eu fico com? Novinha, pois é mal tempo, que eu tô aqui de olho em tu E com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado, dois pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A janizanta, vulgarista, não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A janizanta, vulgarista, não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A janizanta, vulgarista, não pode se apaixonar A janizanta, vulgarista, vulgarista, não pode se apaixonar Um abraço a todos os divulgadores Todo junto e calado, comigo é o bumbum Repertório novo do NF Tô impressionado nessa mina Sua voz tá me incenduando Compreta a projeção divina Me inocida, me inocida, me amando Me faz de ficar lá frio com mais islações Transcende a brisa do ventre, só as islações Por um pouco de inocida, eu sei a química bateu A gente ficou e moro na favela, na dona sua É que faz verdade, se apaixonou A pessoa não tá com a conta e Andou pra voar, deixa crescer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé E anda mal, se me beijar com o mal Sempre sonhei um dia de beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé E anda mal, se me beijar com o mal Sempre sonhei um dia de beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É o Miguelzinho falando de amor Alô Rafael Oliveira Tô com um minuto a conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na dona sua Foi em que faz com as minhas, mas eu não Não entendo a conta de mim Com as minhas, quando eu vou lá Deixa acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé E anda mal, se me beijar com o mal Sempre sonhei um dia de beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É o Miguelzinho falando de amor E anda mal, se me beijar com o mal Sempre sonhei um dia de beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É o Miguelzinho E o... oh, 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 oh Bah, 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 bah E o amor Marta só o vizinho Ela vem ligar comigo, é o zinho Bah Pra que terminou Se tu não aguenta Me vê solteiro Sinto que eu, todo danço sozinho, caiu no piseiro E me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos que chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e a garra parejinho Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a tofinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e a garra parejinho Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a tofinha vai bancar pro Miguelzinho Pra que terminou, se tu não aguenta me vestir de mim Se sabe que eu, todo danço sozinho, caiu no piseiro E me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos que chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e a garra parejinho Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a tofinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e a garra parejinho Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a tofinha vai ligar pro Miguelzinho Esse é Miguelzinho Faz dia que você tá tão frio e nem se quer me olhar Eu ando rumo ao pressentimento que você vai me deixar Se eu chego em casa não fala comigo, vai direto pra cama E você não me engana, e tá errado a gente continuar E pra que esse é Miguelzinho chegou ao fim? Termina não precisa ter pena de mim O tempo vai passar, a dor vai te ensinar Que amor quebrado ninguém pode colar E não sabe o que é o amor Não sabe o que é paixão Infelizmente você não lhe falou Tempo perdido de amar foi em vão E não sabe o que é o amor Não sabe o que é paixão Infelizmente você não lhe falou Tempo perdido de amar foi em vão Um dia que você tá tão frio e nem se quer me olhar Eu ando com o pressentimento que você vai me deixar Que chega em casa, não fala comigo, cai direto pra cama Você não me engana, e tá errado a gente continuar E pra que, tá me prendendo se chegou ao fim Das mina não precisa ter pena de mim O tempo vai passar, a dor vai te ensinar Que amor quebrado ninguém pode colar Não sabe o que é o amor Não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor O tempo perdido de amar foi em vão Não sabe o que é o amor Não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor O tempo perdido de amar foi em vão E você tá tão fria e esquece de olhar E faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tem um Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei há quanto tempo Eu vou ficar sofrendo E vou arriscar E vou arriscar Pra arriscar o meu que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra vez Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre E talvez E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra vez Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre E talvez E quem aqui não tem uma ex Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei há quanto tempo Eu vou ficar sofrendo E vou arriscar Pra arriscar o meu que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra vez Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre E talvez E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra vez Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre E talvez E quem aqui não tem uma ex É um milhãozinho Um milhãozinho de amor É um milhuo de amor É um milhãozinho de amor Tchau, tchau. Tchau, tchau.